Fala aí galera, beleza? Aqui é o Deep Rock. Bom, estou trazendo para vocês mais um tutorial aí, fresquinho, tá? Dessa vez estarei ensinando a fazer combos com a Jade, tá bom? Vou mostrar passo a passo como é feito ele, ok? Existem várias formas de fazer ele e vou mostrar de outros jeitos, certo? Com o mesmo combo e vocês vão ver que o dano vai ser diferenciado, beleza? Então vamos lá, vamos no primeiro passo agora, tá bom? Olha só, vai ficar dessa forma aqui, vamos começar fazendo o combo no chão, tá? Começando pelo chão, vai ficar assim galera, olha. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai dar 7 hits com 25% de dano, beleza? Então vamos lá galera, primeiro passo, sem enrolação, vamos que vamos. Vocês vão fazer 2 socos altos, tá? 1, 2, assim ó, 1, 2, ó, 1, 2, beleza? Nessa contagem aqui ó, 1, 2, soco alto, 1, 2, 1, 2, vai ficar dessa forma, ó. Você aproxima do adversário, tá? E faz 1, 2, vai ficar assim ó, vai dar 2 hits, beleza? Então vamos lá, apertei 2 soco alto, vai dar 2 hits. Agora o próximo passo, depois dos 2 soco alto, né, que vocês vão acertar, 1, 2, perto do adversário. Vocês vão segurar o baixo e apertar 1 vez o soco baixo. Segurei o baixo, apertei 1 vez o soco baixo. Vai ficar dessa forma aqui ó, apertar 2 soco alto e depois segurar pra baixo e apertar 1 vez o soco baixo. Vai ficar assim galera, ó. Olha lá, 3 hits, 18% de dano, tá? Vai ficar 2 soco alto, segura pra baixo e manda um soco baixo. Vai ser nessa ordem, só que vai ser direto, né? Vai ficar assim ó, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui ó, o dano, tá bom? Então olha só, vamos repetir novamente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui no canal, beleza? Ou vocês sempre voltam o vídeo e conferem as partes que vocês têm mais dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar assim galera, repetindo. 2 soco alto, 1, 2, 1, 2. Segura pra baixo, aperta soco baixo. 1, 1, 1 vez soco baixo. Vai ficar assim ó, 2 soco alto, segura pra baixo, aperta 1 soco baixo. Vai ficar dessa forma, tá bom galera? Olha só, esse combo que eu estou mostrando da Jade, é o combo básico dela, além de ser o básico, é o principal da Jade, beleza? Feita em 3 formas diferentes. E vou demonstrar a vocês o dano, como muda, tá bom? Primeiro vou estar passando pra vocês esse, começando pelo chão, ok? Então olha só, a gente fez esses passos aqui ó, apertou 2 soco alto, depois segurou pra baixo e apertou o soco baixo. Vai ficar assim ó, 3 hits. Depois desses passos que a gente fez, depois de segurar pra baixo e apertar 1 soco baixo, vocês vão apertar 1 chute baixo e 1 chute alto. Ok? Vai ficar assim ó, dessa forma, vai parar nos 5 hits com 21% de dano. Tá legal? Novamente ó, 2 soco alto, 1, 2, seguro pra baixo, 1 soco baixo, depois 1 chute baixo e 1 chute alto. Vai ficar nessa ordem o combo, tá bom? Depois eu vou mostrar a finalização dele. Vai ficar assim galera, por enquanto. Vai ficar dessa forma aqui, você tem que fazer um pouco rápido para que o combo funcione, tá bom? Então vamos lá, vou repetir tudo de novo e vou mostrar o final do combo. Ó, fizemos então 2 soco alto, 1, 2, depois seguramos pra baixo, apertamos 1 vez soco baixo, depois apertamos chute baixo, chute alto. Paramos aqui. Agora para finalizar o combo, vamos segurar para trás e repetir novamente o último passo, que é chute baixo e chute alto. Vai ficar assim o combo completo, ó. Vai ficar dessa forma aqui, olha só, deu 25% de dano, 7 hits, tá? O dano dele normal aqui, ó. Novamente, vamos repetir o combo todo, tá bom? Vai ficar assim, ó. É, 2 socos altos, né? 1, 2, 1, 2. Depois de apertar 2 vezes soco alto, vai segurar pra baixo, apertar 1 vez soco baixo, depois vai apertar 1 chute baixo, 1 chute alto, depois vai segurar pra trás e apertar 1 chute baixo e 1 chute alto. Beleza? Aí vai completar o combo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 25 de dano, 7%, né? É, 7 hits, tá bom? Olha só, vou repetir o combo aqui. Vai dar 7 hits, né? E 5% de dano. Beleza? Não tem segredo, é só isso mesmo, galera. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui no canal, tá bom? Agora eu vou demonstrar mais duas formas a vocês, tá? É, você pode ver o dano desse primeiro que a gente aprendeu aqui. Agora eu vou demonstrar começando pelo alto, tá? Pulando. É, primeiro eu vou fazer começando com soco, depois eu vou fazer com chute, pra vocês verem a diferença. Olha só, vou fazer o primeiro combo que aprendemos aqui, ó. Olha quanto de dano ele deu. 25% de dano. Olha agora, começando com soco no alto. O mesmo combo. A única diferença é que você vai acrescentar, você vai pular pra cima do adversário com soco alto, tá? Vou mostrar aqui com soco alto para vocês entenderem. Um soco alto, você tem que acertar no adversário. Pula e dando um toque no botão de soco alto. A diferença do primeiro combo que eu mostrei, que dessa forma agora, vocês vão fazer um soco a mais. Só essa diferença. Depois de acertar um soco no alto, um soco alto, vocês vão fazer a sequência novamente que eu ensinei. Ok? A mesma sequência. Não vai mudar, você só vai acrescentar um soco alto. Olha a diferença agora de dano, galera, que eu queria mostrar a vocês. Olha só. No chão, opa, errei. No chão vai ficar assim, 25 de dano. O combo que eu comecei ensinando a vocês, tá? Olha agora no alto. Eu só vou acrescentar um soco alto. Acertar um soco alto e vou repetir essa sequência que eu passei pra vocês. Que eu mostrei anteriormente, tá? Vai ficar assim, ó. Opa, errei. Vai ficar... Eita. Faz parte, hein, galera. Você viu, hein. E eu já tenho muito tempo de mortal ainda essas paradas de combo básico. É, faz parte. Esse combinho da Jade não é fácil, não. Mas vamos lá. Vamos começar de novo, tá? Vou fazer no alto novamente. Ah lá, agora eu acertei. Olha só. Deu 34 de dano. 34 comparando ao combo no chão normal. Combo no chão normal, ele dá uns 25 de dano, galera. Olha só. Normal. Dá 25 de dano normal. Olha só. 25% de dano. No chão. E olha no... Começando no alto. Você só vai dar um toque com soco alto. Um soco a mais só. E vai repetir a sequência no chão. Só isso. Olha lá. Repetir a sequência no chão. No chão dá 25. Só dá 25%. Só dá pouco. Agora no alto. Olha a diferença no alto. Dá 34% de dano. Contra os 25% no chão. Viu a diferença, galera? Só acrescentou um soco só alto. Olha a diferença, galera. Só por causa de um soco. Agora eu vou fazer com chute baixo, galera. Ao invés de vocês fazerem pulando assim pra cima do adversário, vocês começam dessa forma aqui, ó. Dá um toque pra cima com chute baixo, tá? Vocês vão usar o chute baixo. Dá um toque e acerta o adversário assim, ó. Só essa diferença. Em vez de fazer com soco alto, vocês vão fazer com chute baixo. Beleza? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vocês vão mandar um chute baixo e repetir a sequência que eu passei na primeira vez. Que é essa sequência aqui, ó. De 25%. Só que ou você acerta primeiro um soco alto, ou você acerta o chute baixo. O chute baixo, o dano dele é um pouco maior. Olha só. Olha a diferença. Esse é 36% de dano. Olha só. Vou repetir novamente as três formas. Primeiro eu vou fazer no chão. Olha só. No chão deu 25%. 25% de dano. Agora começando com soco alto. Eita. Ah, esse eu erro mais. Vamos de novo. Ó, deu 34% esse. Primeiro 25%, esse deu 34% e olha com chute agora. Deu 34% e esse dá 36%. Viu, galera? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar aqui no canal. Beleza? Esses dois métodos que eu mostrei depois, vocês só vão acrescentar um soco a mais ou um chute. E refazer o mesmo combo do primeiro que eu mostrei. Não tem segredo, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Tá bom? Repitam esse vídeo até vocês aprimorarem mais o jogo. Beleza? É assim mesmo. Eu mesmo aprendi jogando online. Jogando com os top players. Eu fui treinando. Apanhei muito no começo, mas aí com o tempo você vai aprendendo os macetes do jogo e tal. Vou estar sempre passando conteúdo novos pra vocês, tá? Então, galera, peço a vocês aí, dá uma força no canal aí, tá? Se inscrevam, dê like, curtam, beleza? Compartilhem, beleza? Se vocês gostarem realmente, tá? Do conteúdo que está sendo passado aqui. Mas minha intenção é ajudar, tá? As pessoas que estão começando e as pessoas que estão mais avançadas no jogo também. Beleza? Então é isso, galera. Um abração aí. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri